Pera aí pessoal, eu tô comendo Boa galera, Gustavo aqui E bom gente, a gente não vai tá jogando Crafty Rurali A gente não vai tá jogando Crafty Rurali A gente não vai tá jogando Crafty Rurali Mas a gente vai tá vendo alguns Youtubers quebrando o celular Só que eu vou tá tapando um pouquinho o palavrão Eles falam os palavrões Do nada, do nada Não, de novo Aqui Qual o segredo da vitamina White E também os únicos com a vitamina White E quando eu pego uns cara forte, eu só me... É tão puto Já sentiu tanta raiva num jogo? O que que eu ia ativando? O que que eu ia ativando? O que que eu ia ativando? Já pensou em quebrar algo? Já pensou em desinstalar esse jogo? Eu sim Não Confiram agora Youtubers que quebraram o seu seu... O que aconteceu? É tão припádio O que que eu ia ativar? Estou confuso com o seu... Vai sair um pouco assistente Fácil 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 Perdi mil reais agora Galera, se liguem só Como é que ele tá, ó Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá todo quebrado Aqui, ó, nessa parte aqui, ó Tá tudo rachado Aqui embaixo também ele tá rachado Bom, pessoal, se vocês quiserem Esse vídeo aqui, ó Essa daqui é a terminante Gente, ó, mas vai ter parte 2 Por segundos a mais E essa porca, esse título dessa merda Que tá capta Que Essa merda Como tá o meu Ipad, não sei se vai dar pra ver Deixa eu até soltar aqui o carro Mas vamos prevenir, olha isso Olha Ele vai derrubar minha torre Ele vai derrubar minha torre Galera, eu sinto muito A minha internet caiu diversas vezes E eu não consegui gravar o vídeo Me irritar Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tá Quatro minutos Olha o softbox refletido aqui Olha o estrago Olha o estrago Quanto de elixir pra atrair Atraiu Vamos lá Vamos lá, mano Vamos lá, tamo quase Não vamos deixar ele ganhar, não, mano Não vamos deixar ele ganhar, não, mano Não, não, não Não, mano Não você rebaixa a direita Mano do céu, velho Eu achei que ia entrar o caco no meu olho, mano Cabelo, ainda bem Olha isso, mano Pra dar tempo Pra gente conseguir ciclar Gente, o vídeo vai ficar doido Jogando